O que parecia ser impossível, Ele realizou. O que parecia ser o fim, Ele recomeçou. O que parecia não ter força, se fez vencedor. O que parecia abandonado, Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele deu Sua vida por mim e por Ti. Sua morte nos deu vida eterna, vida eterna no reino dos céus. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele deu Sua vida por mim e por Ti. Sua morte nos deu vida eterna, vida eterna no reino dos céus. Sua morte nos deu vida eterna no reino dos céus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele deu Sua vida. Por mim e por Ti, Sua morte nos deu vida eterna, vida eterna no reino dos céus. Cristo ressuscitou dos céus. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele deu Sua vida e por mim e por Ti. Sua morte nos deu vida eterna, vida eterna no reino dos céus. Sua morte nos deu vida eterna no reino dos céus. Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele deu vida eterna no reino dos céus. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele deu vida eterna no reino dos céus. O que é isso?